E aí galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês e neste vídeo, galera, Doubtless! Não esquece o que é aquele gostei no começo do vídeo já para apoiar o canal, ajuda muito na divulgação, já deixa o seu joinha aí, ajuda muito. A galera que quiser ajudar insanamente usa a tag EPIC, a tag de apoiador do canal, Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto, Headshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto, brigadaço pelo apoio. Seguinte, o vídeo de hoje é uma dica, uma build para farmar recursos nas ilhas, eu sei que a galera aí, algumas pessoas podem ter dificuldade no conteúdo, a quantidade na verdade dos recursos para fazer os elixires, e também agora a gente tem desafios semanais e desafios diários, inclusive eu tenho aqui, desafio diário Loucomelos, colete 10 fungirados, que seria o cogumelo. E aí eu fiz essa build aqui, farmei facilmente os cogumelos e eu queria trazer essa dica para vocês, inclusive do fungirado, que é um item que a gente utiliza para várias coisas, elixir, pilão. Cara, fungirado é utilizado para bastante coisa, vamos lá na vovó estrega. Ó, o de dano, o de frenesi usa fungirado, o de atordoamento, o elixir mãos pesadas usa, o de mãos precisas, que é o de ferida, usa o fungirado, tá? O de velocidade usa, vampirico não, o pilão da coragem, que é o pilão de dano, usa também, então bastante coisa que usa fungirado, então é o item que a gente tem que farmar mais. Você pode utilizar essa build para farmar outros recursos também, essa build aqui é uma build de velocidade, tá? A gente só vai na ilha, farmar, não é para matar nenhum berremute não, tá? Vamos lá, usando a repetidora, o cano que eu estou usando é o cano do Frax, se você não tiver o cano do Frax para repetidora, pode utilizar uma arma também, com uma arma do Frax, no caso, né? Porque a gente vai utilizar a habilidade lendária da arma do Frax, tá? Se você tiver a repetidora, você pode usar esse mod aqui, armação peso leve, ganha 20% de velocidade de movimento, quando tiver 6 ou menos de munição, isso é bem importante, que vai ajudar bastante na nossa velocidade. Coração flamejante, coloquei aqui maratonista, essa célula maratonista a gente consegue ali na dama da sorte. A galera antiga deve ter bastante, tá? Custa 150 marcas de aço, compra duas, reduz a estamina máxima, mas aumenta a velocidade de movimento e reduz o custo de estamina ao correr. Capacete do Malcarion com ligeira, peitoral do Rezaquiri com zelo, tá? Luva do Karabaki com ligeiro também, a célula ligeira. A perna do Shrike com maratonista. É importante a perna do Shrike e o capacete, que aqui tem graça, né? No capacete. E na perna também tem graça. Lanterna do Shrike tem que ter, com zelo, e elixir não vai precisar. Nossa habilidade ficou graça, ligeiro, maratonista, zelo, astúcia, condicionamento e coração. O astúcia e o condicionamento aqui tá sobrando, o coração flamejante se você quiser ainda mais velocidade de movimento. O que acontece? O graça, ele vai aumentar a nossa velocidade de movimento, o ligeiro também e o maratonista também. O zelo vai aumentar aqui a eficiência da nossa lanterna, porque aqui no instantâneo da lanterna do Shrike, movimenta-se 40% a mais rápido, né? Por 6 segundos. Isso aqui vai dar uma explosão de velocidade. A gente vai usar até pouco essa lanterna, porque é muito rápido, não consegue nem controlar o personagem. A ilha que a gente vai farmar é a última ilha, tá? O santuário crepuscular, a gente vai aqui caçar da privada. Sim, a gente pode usar também essa daqui, ó. Garganta de Underwald, que é a mesma ilha, só que tipo, a diferença é a dificuldade. A gente pode ir até nela, se vocês quiserem. A gente pode ir nessa ilha Garganta de Underwald, ou na última ilha, tanto faz. Essa aqui é até interessante, porque ela é sempre mais clara, né? Pelo menos as vezes que eu já joguei, ela tem um ambiente bem mais claro. Se você tá utilizando a repetidora com aquele mod que eu falei pra vocês, então a gente tem que reduzir o número de munições pra aumentar a velocidade, né? Abaixo de 6 munições. A gente vai farmar cogumelo. Então a gente tem que ir pra esquerda aqui logo de início, ó. Tem um cogumelo aqui. Eu vou fazer meio devagar e a gente faz de novo em outra ilha pra mostrar pra vocês, tá? Tem aqui, aí aqui logo na direita também tem. Tem um cogumelo aqui. O que tem mais é dentro da caverna, né? Então a gente já pega aqui e já entra farmando. É muito rápido, né? Eu tô tentando ir devagar pra mostrar pra vocês. Aqui tem... Vou devagar. Não tô nem apertando a corrida pra não fazer muito rápido. E na próxima ilha a gente vai fazer aí, ó. Vai vendo quanto cogumelo a gente tem, cara. Vocês gravaram quanto cogumelo a gente tinha lá quando eu mostrei? Eu não lembro, mas vocês vão ver. E no comentário fixado eu coloco pra vocês quanto cogumelo a gente conseguiu. Beleza, aqui na caverna a gente pegou. A gente vai reto aqui. Vocês podem ver que eu não utilizei a lanterna ainda, porque é muito rápido. A lanterna é um plus, vamos dizer assim, né? Saiu da caverna, a gente vem aqui pra esquerda. Se você quiser, você pode farmar isso aqui. É bom também pra farmar, sabe o quê? Baús, galera. A galera que quer baú. Então dá pra pegar bastante baú aqui em cima. Cogumelo, mais cogumelo, mais cogumelo, mais cogumelo. Então, esse aqui é um extra, né? Porque esses cogumelos estão bem espalhadinhos. Tem mais cogumelo pra lá, mas ali não interessa tanto. Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Na parte central em cima, tá vendo? A gente tem que subir naquele morro ali. Como que a gente vai subir rápido naquele morro? A gente usa a habilidade do Frax. Você tira a arma, né? E usa a habilidade. E a gente escolhe aqui em cima, ó. Viu? A gente já subiu facilmente. Deixa eu guardar a arma aqui pra ficar mais fácil. E aqui em cima tem bastante cogumelo, ó. Podem ver que tem bastante cogumelo. Fica bem na parte superior, acima da montanha. Ó. Inclusive tem um baú aqui também, mas eu não tenho chave, então... Não dá pra farmar muito. Se você quiser mais cogumelo ainda, você pode ir pra lá, ó. Aqui tem cogumelo também. Vai ser o farm insano de cogumelo. Isso aqui eu tô fazendo devagar, tá? Pra mostrar pra vocês. Nossa, eu nem vi esse topo de árvore ali. E aqui tem mais cogumelo. Ah, Red, eu quero usar a lanterna. Pode usar a lanterna. Mas em locais que tem uma reta, né? Porque... Cara, é muito rápido a lanterna, cara. É muito rápido mesmo. Deixa eu ver se eu uso ali uma vez pra vocês verem. Tô fazendo devagar pra mostrar os locais onde a gente tem cogumelo. Eu mostrei pra vocês só os cogumelos e acabou. Catamos todos os cogumelos. Agora eu vou fazer rápido. Campo de batalha. Vou até utilizar a última ilha, tá vendo? Pra vocês verem que é a mesma coisa, só que ela é mais escura às vezes, né? É complicado... Da gente conseguir farmar porque ela é mais escura, né? E aqui tem muito recurso também. Outras plantinhas, tá vendo? Tem pedras também aqui. Tem muita coisa. Vamos lá pra última ilha. Lembrando, galera, que tem atualização essa semana. Provavelmente dia 20, tá? Previsão do dia 20. Começo de temporada, não esquece a tag Epic. Se você tá assistindo esse vídeo, já deixa lá a tag Epic na loja, né? Você vai aqui na loja. Embaixo do personagem tem apoia um criador. Você clica, tá? E aí escreve Redshot RJ, tudo maiúsculo, tudo junto. Já deixa aí a tag de apoiador. Mas sempre confere se você tá com a tag antes de fazer as compras, comprar o passe e tudo mais. Tá, já vou aqui na direita. É a mesma coisa da outra ilha, galera. Debaixo da montanha, em cima da montanha. Vocês viram que é mais escuro, né? Eu tenho que usar a lanterna pra vocês verem. É extremamente rápido. Eu evito utilizar porque é muito rápido. Mais um plus, né? Uma coisa a mais. Ali tá o baú. É muito bom pra farmar os baús também. Acabei com as minhas chaves por causa disso. Aqui, ó. Às vezes nem consegue farmar todos os cogumelos porque é muito rápido. Tem que ficar flodando pra você conseguir coletar. Ó, acho que tem mais cogumelo. A diferença daquela ilha que eu optava pra essa é que aqui não tem a casinha, né? Agora é a direita porque a gente virou, né? Pra farmar lá em cima. E é bem rápido. Você vai vendo uma série, ouvindo uma música. E aí antes de pular aqui tem também. É os mesmos locais da outra ilha. A diferença é que essa daqui é mais escura, né? Essa daqui é bem mais escura. Chegamos aqui do lado da montanha. A gente tira a arma. Usa a habilidade do Frax. Aponta aqui pra cima. Beleza. Vamos farmar aqui os cogumelos. Parece até que a outra ilha tem mais, né? Só que é meio aleatório. Às vezes vem muito, às vezes vem pouco. É bem aleatório. Eu utilizo mais a outra ilha, né? Cogumelo? Não. A outra ilha realmente é bem mais clara, né? Essa aqui é toda devastada. Tem muito mais plantinhas ali. Só que a ideia aqui é o cogumelo. Vamos focar no cogumelo fungirado. E eu vou voltar pra outra ilha depois. Olha, agora tem bastante aqui, cara. E eu utilizo normalmente esse caminho. Porque aqui tem mais, ó. Mais fungirado. Mais fungirado. Relaxa que eu vou usar a lanterna. Pra vocês verem a velocidade que é a nossa build de cogumelo. Deixa eu ver se tem algum bicho aqui. O ideal é a gente utilizar próximo a um bicho. Porque o que acontece? Se eu tirar a arma do personagem, ele fica lerdo, entendeu? Então o ideal é a gente passar perto de um bicho, ó. Olha a velocidade, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Como que é rápido. É muito ligeiro. Por isso que eu não utilizo, porque fica até difícil de controlar o personagem. Vamos voltar lá pra outra ilha? Farmar mais uma vez, e aí a gente vai ver o quanto que a gente pegou. Garganta de Undervalde, tá? É o mapa. Vamos caçar da privada pra não atrapalhar os outros players, né? Olha como que essa ilha é bem mais clara, né? Eu recomendo você farmar nessa, né? Na última, que é complicado por causa da visibilidade, né? Vamos lá. Engraçado que minha lanterna não veio cheia, né? Ela encheu agora. Cogumelo, cogumelo. Mais cogumelo. Às vezes vem muito. Vocês podem ver que agora veio bastante aqui. Deixa eu pular aqui de cima já. Agora eu vou usar o farm rápido, tá? Fiquei preso ali. Agora a gente vai fazer o farm rápido. Não parece não, mas eu tô sendo rápido. Cogumelo, cogumelo. Pega aqui. Às vezes vem pouquinho nessa... Nessa caverna aqui, debaixo dessa montanha. Já peguei. Tem um ali. Pegar tudo. Não vamos deixar escapar nada. Vamos lá. Cogumelo. Provavelmente aqui tem dois. Já volto. O personagem até fica entalado ali na... Na montanha. Eu acho que aqui não vai ter, mas é... Eu quero passar pra ter certeza. Temos aqui... Ó, isso aqui que atrapalha, ó. Essa tendinha, às vezes, é chata. Atrapalha a gente. Vamos lá. Tem um berremute ali em cima. A gente pode usar a lanterna. Se a gente quiser. Vou pegar umas florzinhas extra. Um drask sombrio. Rapaz... Às vezes tem bastante aqui em cima, ó. Mas nesse caso só tem três. A gente continua. Ah, esqueci de coisar munição, né, cara? Tem que... Cinco munições, ó. A red dando mole. Eu esqueço também. Normal isso. Então não esqueçam aí, tá? Tira a arma. Habilidade do Frax. Vamos subir aqui. Já colhe. Ó. Pode ver. Olha que diferença. O mod da repetidora, cara. Fiquei bem mais rápido. Tem que subir aqui também, tá? Aqui em cima tem. Tá? Colhamos tudo aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode passar aqui, ó. Só pra ativar a lanterna, ó. Boa. E já faz o caminho inverso, se eu quiser. Caraca, é muito rápido, cara. Aqui tem um. E faz o caminho inverso. Vem pra cá. Ali em cima, às vezes, também tem cogumelo. Mas como é muito distante, eu não... Costumo ir... Ó. Tão rápido que eu até caí, cara. Então, ali é muito distante. Eu não costumo ir pra lá, não. Porque é longe. Tem pouco. A quantidade não compensa, né? Ó. Aqui a gente tem um carabaque. A gente ignora ele, que a gente quer os cogumelos. Ó. Aqui teve pouco dessa vez. A gente vai olhando aqui. Temos aqui mais três cogumelos e fechamos. Cara. Farmamos tudo. É muito, muito cogumelo e muita velocidade. Olha isso, cara. Fiquei até preso, né? É muito, muito rápido. Tá aí, galera. A build do farm do cogumelo. Vamos voltar pra Hamsgate pra ver quanto que a gente conseguiu. Cheguei aqui em Hamsgate. Vamos ver aqui quanto que a gente conseguiu de cogumelo. Foi bastante, cara. Olha isso, cara. 640, cara. A gente tava, acho que, 400, não tava? Não lembro. Vocês sabem que eu tenho a memória péssima. Já esqueci. Mas eu vou colocar no primeiro comentário fixado aí a quantidade que a gente conseguiu de fungirado, né? O cogumelo. A gente foi rapidinho em três ilhas conversando. Então tá aí, galera. A build pra facilitar o seu farming. Quem sabe fazer aquela missão semanal ou diária de coletar recursos. Eu sempre deixo essa build no final aqui, ó. E aí eu sempre utilizo ela pra fazer esse tipo de coisa. Às vezes farmar um cogumelo também pra fazer uns elixires. Espero que tenham curtido. Não esquece o gostei. Muito obrigado aí pela tag de apoiador e também pelo like nos vídeos. Valeu, enoses. Fui!